Ah, com voz de som, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me liga aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria pédio Poderia estar agora no espaço, em um módulo lunar Oh, que chato, e se eu estivesse agora Vendejando um barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora no hotel, mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 prefiro estar aqui Te perturbando, no rio de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, no rio de manhã Do rio de manhã E atr'te, no rio de manhã Obrigado.